Hi, eu sou a Debra Blum, oi, oi. Hoje eu quero mostrar para vocês uma receita minha básica que me foi pedida por uma pessoa bem especial. Então, essa pessoa pediu para mim como ela poderia fazer guisado ou carne moída ou como tu quiser chamar. Eu tenho aqui a minha carne moída Eu tenho um restinho de limão. Eu tenho uma meia cebola e um quarto dela ainda. Eu tenho mostarda. Já está tudo aberto aqui. A única coisa que eu não tinha até agora era carne moída, que daí eu comprei para fazer essa receita. E extrato de tomate, aquele extrato de tomate concentrado que a gente dilui com água, que não usa muito. Então, eu tenho essa bisnagona aqui e ela dura um tempão para mim. Então, vamos lá? Então, vou começar cortando essa bola. Vou cortar tiras, que nem no vídeo aquele com a salada de batata. Eu vou fazer as tiras primeiro. Opa, aqui ela está se soltando. E depois eu corto a cebola aqui no meio. Eu pego uma faca maior. E corto, então, aqui os pedacinhos pequenos, né? da cebola. A pessoa que me pediu essa receita tinha uma dúvida bem ruimzinha assim, para saber como é que fazia para a carne não grudar na panela. Então, eu vou mostrar aqui. Eu vou fazer numa panela e vou fazer a metade da carne na frigideira. Vou usar dois óleos diferentes. Vou usar óleo de coco e vou usar óleo de oliva e vou mostrar que não vai grudar na panela. Vou mostrar como fazer isso. Então, vou botar aqui uma colher bem cheia de óleo de coco. E vocês estão vendo que já está derretendo. Por quê? Eu liguei antes a minha chama. E isso é muito importante. Que a panela e ou a frigideira estejam já bem quentes quando for colocar o óleo. Agora, eu vou colocar primeiro a carne. E enquanto a carne está fritando, essa primeira fritada eu dou uma mexida. Mas depois eu deixo ela sentar para ela dourar de todos os lados. Agora ela já está fritadinha nesse primeiro lado. E aí eu vou mexendo para ela fritar de todos os lados. Então, vocês estão vendo aqui ó. Essa da frigideira já fritou quase por todos os lados aqui. Já está bem passada a carne. Aqui eu tenho que dar mais uma mexida. Mas ó, nada gruda. Tá saindo o líquido da carne também. E não está grudando. Então, o segredo é que a tua panela ou frigideira estejam quentes antes de botar o óleo. Aí tu coloca o óleo e aí coloca a carne. E dá primeiro uma mexida. Depois deixa ela quietinha. Mexe de novo. Deixa quietinha. Mexe de novo. E por fim, tu pode ir mexendo o tempo todo quando começar a sair a água da carne. Agora que a minha carne já está bem passada. Já está bem fritinha por todos os lados. Eu adiciono os outros ingredientes. A cebola. Vou dar uma fritadinha na cebola também. E aí eu posso adicionar o meu limãozinho. Isso é uma questão de gosto. Eu gosto. Então, mas quem não quiser, não tem necessidade. Vou colocar mais ou menos uma colher de sopa do extrato de tomate concentrado. e uma colher de cafezinho de mostarda. A mostarda também é uma questão de gosto. Eu gosto muito, por isso que eu uso. e sal e pimenta. Bom, e essa é minha base. A carne está pronta. Pode ser consumida sim, sim. Mas eu posso usar agora essa carne para diversas outras coisas. Recheio de pastel. Recheio de empada. Eu posso rechar abobrinha com essa carne. Eu posso usar para escondidinho. Se eu quiser adicionar qualquer coisa como ervilha, milho, ovo, molho de tomate. Eu posso usar a minha imaginação e fazer o que eu quiser. Pimenta, pimentão, tempero verde. Tudo que eu quiser e que eu achar gostoso, eu posso adicionar nessa carne. E depois usá-la para o prato que eu mais gosto. Música 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 Música